Música Saudações musicais, me chamo Anderson e estamos aqui para mais uma aula do sétimo ano. E hoje o assunto é ciclo das quintas, ciclo das quartas. Segurei que vem muita coisa boa para nós. O que seria o ciclo das quintas? O ciclo das quintas é um conceito fundamental para entender a relação entre as notas e tonalidade na música ocidental. Ou seja, nós estamos trabalhando com o sistema tonal. Alguns temas relacionados ao ciclo das quintas. Ordem que aparece as escalas de sustenidos e de bemóis. Harmonização e composição musical. Modulação. Cadência musical. Progressão de acordes. Mas nessa aula de hoje, nós iremos abordar como é organizada a ordem em que sustenidos e bemóis aparecem. Os demais assuntos futuramente serão abordados em próximas aulas. Ciclo das quintas. É uma forma de organizar a quantidade de acidentes sustenidos ou bemóis que as escalas possuem. Para acharmos a tonalidade com sustenidos, iremos contar uma quinta justa começando a partir da nota dó, que é a tônica da escala natural do modo maior, que não tem nenhum acidente. O intervalo de quinta justa, só para a gente relembrar, é o intervalo entre duas notas com a distância entre si de sete semitons ou três tons e meio. Na prática, pessoal, como que a gente vai identificar o ciclo das quintas? Como que ele vai ser funcional para nós? Nós vamos contar uma quinta a partir da tônica da escala natural, que é a nota dó. Então, nós temos aqui a nota dó, escala natural. Então, o primeiro sustenido que a gente vai encontrar vai ser em qual tonalidade? Dó, ré, mi, fá, sol. A gente encontra o primeiro sustenido. A partir daí, eu vou contar sempre uma quinta. Então, a gente vai estar em sol. Sol, lá, si, dó, ré. Nós vamos encontrar dois sustenidos, ré. A partir de ré, eu vou achar o terceiro. Ré, mi, fá, sol, lá. Encontramos o terceiro. A partir de lá, a gente vai encontrar quatro. Lá, si, dó, ré e mi. A partir de mi, a gente vai encontrar cinco. Mi, fá, sol, lá, si. E a gente continua. A partir de si, nós vamos encontrar o sexto. Si, dó, ré, mi, fá. Só que vai ser fá sustenido. Porque a gente já está trabalhando com todos os sustenidos. Então, o sustenido aqui da armadura de clave, ele é o fá, ele é um sustenido. Então, vai ser uma tonalidade de fá sustenido maior. A partir de fá, fá, sol, lá, si, dó. A gente vai encontrar dó sustenido. Porque o dó aqui já está sustenido. Só que a partir daí, a gente vai começar a utilizar a escala com menos acidentes. Em vez de usar dó sustenido, que nós temos sete, nós vamos estar utilizando ré bemol, que tem cinco bemóis. Ciclo das quartas. O que seria? O ciclo das quartas é a forma de organizar a quantidade de acidentes bemóis ou sustenidos que as escalas possuem. Para acharmos a tonalidade com bemóis, iremos contar uma quarta justa começando a partir de dó, que é a tônica da escala natural, do modo maior. O intervalo de quarta justa é o intervalo entre duas notas com a distância entre si de cinco semitons ou dois tons e meio. Como que na prática a gente vai entender isso? Nós vamos contar uma quarta a partir da tônica da escala natural, sem acidentes. que é a escala de dó maior. Nós temos aqui no centro uma quarta. Dó, ré, mi, fá. Nós vamos encontrar a escala de fá maior com um bemol. A partir dessa com um bemol, nós vamos dar sequência no ciclo das quartas. Fá, sol, lá, si. Nós vamos encontrar, mas na verdade vai ser si bemol, porque nós já temos um bemol na armadura de clave. Então, essa tonalidade será si bemol maior. A partir de si bemol, si, dó, ré, mi. Próxima quarta, mi. Mas o mi já era bemol, então nós vamos ter mi bemol maior. Continuando, mi, fá, sol, lá. Nós vamos encontrar quatro bemol, lá bemol maior. Cinco. Lá, si, dó, ré, bemol. Cinco bemol. Ré, mi, fá, sol. Nós vamos encontrar seis bemóis e a partir daí a gente vai contar sol, lá, si, dó. Seria dó bemol, uma escala com sete bemóis. Mas para facilitar a escrita musical e a leitura, a gente vai estar utilizando sempre a tonalidade homônima dela, que é com menos acidentes, que no caso um dó bemol é a mesma tonalidade de um si natural. Então, a gente vai estar utilizando a escala de si maior para facilitar a nossa vida. Um assunto importante, que gera muita dúvida quando a gente está estudando o ciclo das quintas, é isso que a gente vai falar agora. Nós temos que lembrar que o ciclo das quintas e o ciclo das quartas, eles nos mostram a ordem em que aparecem as tonalidades com sustenido e bemol. E não a ordem em que aparecem os sustenidos e bemóis na armadura de clave. Lembra que a gente fez o ciclo das quintas para achar a primeira escala de sustenido? Como é que foi mesmo? A gente saiu de dó, ré, mi, fá, sol. Então, nós achamos a primeira escala que usa um sustenido. Não que esse sustenido vai ser o sol. A gente vai ter que depois lá identificar qual é, no caso, a gente tenha o fá sustenido. A mesma regrinha também vai valer para as tonalidades de bemol. Então, nós vamos ter o ciclo das quartas. A gente parte de dó, ré, mi, fá. Então, esse que a gente encontrou não é o primeiro bemol, e sim a primeira tonalidade que usa um bemol, que no caso é o si bemol. Bons estudos, boa música a todos! Saúde, Jorge! Saúde, Jorge! Saúde, Jorge! Saúde, Jorge! Legenda por Sônia Ruberti